Vamos conferir os resultados e conhecer mais duas equipes que se classificaram. Então, o Fruta de Leite de Tietê venceu a equipe do Mocidade, também Tietê, esse clássico tietêense. O Fruta de Leite venceu pelo placar de 1x0 e o Fruta de Leite então se classificou aí para a próxima fase. E às 10h30 da manhã tivemos Colômbia e Santa Rita, Colômbia de Tietê e Santa Rita de Itatuí. E o jogo terminou empatado em 1x1 e nos pênaltis a equipe do Colômbia venceu pelo placar de 3x2 e garantiu vaga aí na próxima fase. Então, mais duas equipes, a gente está vendo imagens aí, ó. Acho que está Bruna, né? Fotos da Bruna, Bruna Cruz? Bruna Cruz, em parceria com o Dini Sports. Aí as fotos dessa última rodada. Campeonato pegando fogo lá em Tietê, tivemos aí mais uma rodada. E mais duas equipes de Tietê classificadas, Paulo, Jorge, Fruta de Leite. E o Colômbia que estiveram com a gente aqui algumas semanas, né? A equipe foi vice-campeã lá da Copa Tietê. Os meus palpites geralmente dão certo. Eu falei que o Colômbia ia se classificar e o Colômbia se classificou. E é isso aí. Está vendo, pessoal, que estava aqui me criticando aqui no YouTube? Não foi fácil, né, Jorge? Ah, não foi fácil, mas é uma equipe aguerrida, uma equipe que tem aí grandes jogadores e fizeram a diferença. Parabéns aí toda a comissão técnica aí do Colômbia e parabéns aí, essa equipe vai longe, hein? Bom, nesse próximo domingo, dia 7, a gente vai ter mais dois jogos, né? Válidos ainda pela primeira fase. A partir das 8h15 da manhã, teremos Grêmio Paulista e Bahia. Duas equipes de laranjal, então clássico laranjalense, né? A gente falou semana passada isso aqui. Inclusive o Silvério falou, né, que seria uma... A gente começou a destacar algumas partidas aí, essa é uma delas. Então, Grêmio Paulista enfrentando Bahia. E às 10h30, o avante de Tietê enfrentando o Pó de Ergueiro de Conchas. Mais uma rodada, mas acho que o jogo chave aí, o jogo legal de se ver, não que o outro não seja, mas Grêmio Paulista e Bahia, porque é clássico lá de laranjal. Sim, um clássico da cidade. E esse jogo mexe um pouquinho também com os jogos aqui de Serquilho, né? Porque algumas equipes aqui contam com jogadores do Grêmio Paulista nos seus elencos. Mas o Grêmio Paulista aí, pela história, entra como favorito. E aí, Jorge, sua opinião? Os dois jogos são bons, mas esse jogo aí acho que é o destaque, né? Por ser um clássico lá de laranjal. Sem dúvida alguma, são duas grandes equipes de laranjal paulista. Um duelo interessante, mas eu acredito aí que o Grêmio Paulista, pelo conjunto, pela equipe que tem, realmente é o grande favorito para esse confronto contra a equipe do Bahia. Então, esses foram os resultados aí da Copa Santa Cruz. Semana que vem a gente mostra aí como foram esses jogos que a gente acabou de falar. Mandar um abraço lá para o Silvério, né? Que desapareceu, mas semana passada teve aqui com a gente. Falou aí sobre a primeira rodada. Mandar um abraço para toda a organização lá do Santa Cruz, né? Que faz sempre uma bela competição. Mandar um abraço lá para o Dini e para a Bruna também, aí pelas fotos, pelos vídeos, pelas imagens aí. Fazendo um excelente trabalho. Eles que passam, né, Paulo, para você, durante o início da semana aí, para a gente estar podendo falar aqui. Então, essa foi a Copa Santa Cruz.